Bu, seu pai foi comprar frango ontem lá no Seu João, veio toda a leca, um monte de pacote de franguinho, chegou aqui sambiquira, nós não sabíamos que cu de frango agora chama sambiquira não, mas ele tá o arara, você já viu o pacote de cu? A amiga do céu, o Chicão comprou esse trem, uma vez eu comprei isso aí, nossa senhora, minha mãe fez ele no molho, ficou aquele cuzão, gordo, inchado, ela colocou no meu prato e falou, eu não vou comer um trem desse, nunca na minha vida. O Chicão comprou e deu pra minha mãe, minha mãe fritou esses cu, falei, mãe, pelo amor de Deus, não faz cu ao molho não, faz esse, passa farinha nesse cu e frita pra ver se desce, porque Deus me livra esse cu ao molho, fica aquele cuzão inchado, minha mãe fritou o cu. Moça, eu comi dois cu, eu comecei a ripunar, tô podendo ver cu na minha frente, você não tá entendendo não, eu me enci, comei esse sangue brilhando, tanto cu, minha mãe fez um panela de pressão cheia de cu. Frio desse, passa farinha, tá?